Música Acho que vai ser muito assim Aquelas linhas Que vai ser bem Música Música Tchau. 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 Sério? Eu realmente sei, eu abri mais tarde hoje, eu estava te dando uma batalha lá. How old are you off? How old are you off? I'm from Brazil. Oi Caio. Have you ever been in Brazil? Have you ever been in Brazil? Fly with a fire. Meu Deus, deixa eu bater essa música. Só essa só é desse vídeo em Janeiro. Eu pensei que o senhor, ele já veio no Brasil e ele falou, não, eu nunca fui no Rio. Ah, ok, óbvio. Washington, obrigado. E aí Caio, obrigado muito. Tá bem, Caio. Comentei, thank you for the likes. E aí Caio, obrigado. E aí Caio, obrigado. Do you, do you like, óbvio. Eu não sei se ele fala assim. Do you like Rio? Tá certo. E aí Caio? Cara, eu tinha um cordão, mas eu perdi ele, não sei onde vai aparecer o cordão, eu procurei em todo canto, era bem fininho, vai ficar sem mesmo, mesmo quando eu coloco o outro que eu tenho por aqui, mas se era fininho, é pior ainda, até lá, thank you for for me, até lá, tá bom Washington, bom descanso pra ti, obrigada, a few hello, tchau tchau Washington. Tchau, 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 tchau. Ô, Caio, pra que tu vai lembrar, Caio, meu Deus do céu, tá bom, Lucas, tchau, beijos, bom descanso pra ti, até amanhã, salve. Obrigada. Obrigada. Eu acho que ela ficou no som mesmo. O nome dele tá aí? O nome dele tá aí na live? Tá aqui? É o do do Alan? Não, não tá aqui. Não, Caio, ainda bem que não. Eles fazem barulho também por isso. Antônio, thank you. Thank you, Antônio. Thank you so much, Antônio. Oi, Cesar. É bom que eles fazem barulho também de madrugada. Ai, tá de boa. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe. E aí, mamãe. Eu vou descansoar lá. Gente, tap tap. Gente, tap tap na live. Eu é que vou chamar a Melissa.